E aí galera, tudo certo, tudo beleza? Sejam bem-vindos novamente. Hoje eu estou muito feliz em apresentar esse lindo Mini System Diver para vocês, adquirido aqui próximo à minha cidade, o único dono, comprado nas lojas Colombo, o aparelho veio completasso, com todos os manuais, controle remoto original, a caixa de papelão que a central vem embalada galera. Quem é que guarda uma caixa dessa aí por mais de 20 anos? Pois é, eu consegui encontrar. O aparelho está muito conservado, funcionando CD, com os adesivos originais de fábrica, então vou passar para vocês aí as características dele. Ele é um Aiva NSX-SZ51, brasileiro, com subwoofer incorporado. Ele possui multi-amplificador de 4 canais, foi fabricado em meados de 2000 e 2001, conta com a potência de 2.400W PMPO, 200W RMS, divididos em 150W RMS na parte dos subwoofers, 50W RMS na parte dos médios altos e o amplificador consume 130W. A central pesa 9kg e ele possui chave seletora bivolt. Mostrando a parte traseira do aparelho, temos uma chave de voltagem, as conexões do subwoofer, 6 ohms, conexões das médias altas, 8 ohms, uma entrada auxiliar, conexões das antenas AM e FM, uma saída digital ótica e as características do aparelho. Detalhando as caixas acústicas, elas são modelo SX-WN-SZ50 de 3 vias, possui um super tweeter de 1 polegada, um full range de 4 polegadas e um subwoofer incorporado de 6 polegadas. Mostrando a parte traseira delas, são pintadas, a parte alta trabalha a 8 ohms e a parte baixa a 6 ohms. Cada caixa pesa 4,8 kg cada. Este é o controle remoto original do aparelho, em ótimo estado de conservação. O aparelho vem equipado com rádio turner AM e FM, dois tapes, sendo tape A de reprodução, tape B de reprodução e gravação. Possui uma entrada auxiliar traseira de vídeo e CD player com gaveta para 3 CDs. Mostrando aí o joguinho caça-níquel dos aivas, que eu ia nas lojas só para brincar com esse joguinho. Apertava a tecla Stop, ele selecionava os números e no final mostrava o resultado. Uma nostalgia. Bom, mostrando algumas funções do aparelho, começar pelo equalizador aqui. São 5 equalizações pré-definidas de fábrica. Rock, Pop, Latin, Clássica e Jazz. E também podemos optar por deixar desativado o equalizador. Aqui tem a função T-Base, cantinho esquerdo superior ali, são 3 níveis. Reforço bacana de grave. E também a função BBE. Também são 3 níveis. Ele tem também aqui a função Economia. Dá para deixar aqui desativada. E também a opção Dimmer. A gente pode configurar aqui. Que muda a intensidade do display. Deixar aqui no OFF, que fica muito lindo esse AIV com esse display. Temos aqui a função de tempo. Tempo total do CD. Ou o tempo da faixa. Aqui uma função de karaokê. Lembrando que esse é um aparelho aí de entrada da AIV. E tem esse display aí maravilhoso, né galera? Um pequeno analisador de espectro. Bom, agora eu vou fazer o teste aí com uma música dance. E depois aí vocês podem tirar suas conclusões. Recomendo aí que vocês utilizem fones de ouvido. Ele vai até o volume final 31. Eu vou deixar aqui na equalização rock. O T-base e o BBE no nível máximo, tá? Então vamos lá então. Colocar aqui no vídeo. E vou dar o play aqui na mídia. Sexy lady, sexy boy, sexy boy, won't you be my baby? Sexy lady, sexy boy, together we will be. Ah, in present time of me. Oh, na, 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 na. Take a look at yourself, come on. Yeah! Come on and enjoy yourself, come on. Woo! On a holiday with my friends. Here I'm talking sweet romance. She's so cute and so funny, being happy all the time. Sexy shorts and metal strings. Tens together for one thing. Feeling good and angry, then all we want to be. So everybody come, the party's still going on. This is the song that I love. Sexy lady, sexy boy, won't you be my baby? Ah, sexy lady, sexy boy, together we will be. Ah, in present time of me. Oh, na, 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 na. Ain't enough for going to tell you. Come on, ladies, that's not fun. I like you with your tea strings on. Nice beginning, it's just one thing in a row. Come on, ladies, that's not fun. Sexy lady, sexy boy, together we will be. Come on, ladies, that's not fun. Come on, ladies. Come on. Sexy lady, sexy boy, won't you be my baby? Ah, sexy lady, sexy boy, together we will be. Oh, na, 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 na. Ain't enough for going to tell you. Come on, ladies, that's not fun. I like you with your tea strings on. Nice beginning, it's just one thing in a row. Hey, yo. Wow. Muito bacana esse aparelho, galera. Gostei da qualidade dele, tem uma potência boa pelo seu tamanho, por ser um aparelho mais de entrada aí da Aiva na época. Médios e agudos ótimos, porém aí no grave, tem um grave mais seco, não tem aquele grave macio estendido. Mas, comprei esse aparelho aí pela nostalgia, eu lembro que eu ia nas lojas aí jogar o caça-níquel, que esse aparelho tem aí na, quando está desligado, né, o joguinho. Então aí, pra, pra lembrar aí dos velhos tempos. E também curti aí, um verdadeiro Aiva raiz. Notei aí que no volume final, ele aumenta muito o médio e o agudo, e o grave aí dá uma pequena distorcida. Bem perceptível. E até o volume 21 ele dá um gravezinho legal, depois ele aumenta mais o médio e o agudo. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida aí, deixem nos comentários. E até o próximo, valeu! Forte abraço!